Apesar de ser encontrado em outros biomas, inclusive fora do Brasil, a Corre Campo, como é chamada aqui, em algumas regiões é chamada de Corredeira, a Filódrias na Terreri, eu costumo dizer que é uma das serpentes mais versátil do bioma de Caatinga. Isso porque é uma serpente que come praticamente tudo que cabe na sua boca. Então, esse bicho vai se alimentar de pequenos anfíbios, pequenas aves, pequenos voedores, de outros répteis, inclusive, lagartos e serpentes. Então, é uma serpente extremamente bem-sucedida no bioma de Caatinga. É uma serpente, inclusive, que consegue inocular peçonha. É uma serpente com dentição obstógrafa, então ela vai ter presas ali, recuadas, e é um bicho que tem potencial para causar acidente, embora seja um animal extremamente dócil. É uma serpente que prefere não morder, naqueles casos de ser importunada, alguém tentar perseguir o bicho, segurar o bicho. Então, normalmente, é uma serpente que não enfrenta, que não dá botes. Então, é sobre essa serpente que eu queria compartilhar com vocês. O Museu Vivo Répteis da Caatinga trabalha preferencialmente com répteis do bioma de Caatinga, embora nós temos muitos animais exóticos, porque esses animais precisam de destinação, chegam nos setas de apreensão, de entrega voluntária, e aí os setas, que são os centros de triagem, precisam fazer a destinação desses animais. Então, a casa desses animais são os zoológicos, os criadores científicos, conservacionistas, por isso que nós temos tantos animais exóticos, porque eles não têm casa tão longe da pátria deles. Mas a nossa paixão, a nossa dedicação maior é, de fato, com os répteis que ocorrem aqui no bioma de Caatinga. E essa serpente é uma serpente que nós temos muito empenho no manejo desse bicho. Então, nós colocamos, fizemos o pareamento de um casal, contamos 27 dias após a cópula, a fêmea colocou 5 ovos e esses ovos levaram cerca de 72 dias de incubação. Foram incubados na temperatura ambiente aqui, com a umidade relativamente baixa. Depois de 72 dias, os ovos começaram, digamos assim, a murchar, ficar desidratados, e já acabou praticamente toda a reserva do filhote e ele precisou sair do ovo. Então, já saiu dois filhotinhos, eu quero com vocês aqui fazer a abertura de um ovinho, para a gente ver uma corredeira, uma corre-campo, né? A famosa corre-campo saindo aqui do ovinho. Então, vamos lá ver esse bicho. Bom, pessoal, vamos lá. Muitas vezes, um ou outro filhote, por alguma dificuldade, não consegue furar o ovo e sair. Então, o bicho pode morrer dentro do ovinho completamente formado. Então, como nós já temos filhotes que saiu naturalmente, Temos essa segurança de que esse filhotinho já está completamente pronto. Tá aí o filhotão, aparentemente muito forte, muito saudável. Quero compartilhar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.